E é só que sensacional esse aquário de discos da loja Aquarismo Entre Amigos aqui em Guarulhos. E o proprietário é o Esdras. E aí, Esdras, tranquilo? Fala, pessoal, tudo bom? Maravilha! Cara, isso aqui é sensacional. Um bicho lindo, né? Um peixe top demais. A galera curte muito. E muitas têm dúvida em relação a manter um animal desse. Cara, qual que é o segredo pra manter esse animal sempre lindão? Uma das receitas aí é sempre adicionar pra eles comerem ali, ó. De alho pros de flocos. É um peixe assustado, mas a maioria veio comer e todos estão vindo. Olha lá, Vini. Vimos pra lá, ó. Todos estão vindo buscar a ração, ó. E esses são discos selvagens? Esses são todos discos selvagens. Então, nos seus peixes, você não fica sem essa ração? De forma alguma. Nem pode. Todo criador de disco tem que ter uma ração de alho. E essa daqui, eu acho que deve ser a única que existe em flocos. A mais vendida e a mais recomendada. Amém? O segundo como?